Música Bom dia pessoal, eu sou o Makoni Isso tudo é Skydive Goitura, eu vou soltar com o Diogo Cadê ele? Eu vou te levar lá pra cima, tá pronto? Tô pronto, tô pronto Como é que você tá? E aí Tabata-san? Meu Deus do céu, o que é isso? Chegou a hora, hein? Tá fazendo a erra? Música Música Ok, então vamos aqui a progresso Música 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 Música